Vou responder, hein? Ou melhor, vou comentar, hein? Agora. Agora é a hora. Ai, preguiça. Essa é clichê, vai. Puta clichê. Essa eu já ouvi. Cara, é muito bom. Sou um sanão. Solteira. Bom, abri essa caixinha de perguntas não só pra gente se divertir, mas também pra avisar que Má, que tá com uma surpresa amanhã pra vocês, amanhã, dia 11 do 11, só no dia dos solteiros. Então fiquem ligados que vão ter dois produtos queridinhos da SAC por um preço incrível. Então fica de olho. Vou avisar aqui amanhã, viu? E aí, eu vou avisar aqui amanhã. E aí, eu vou avisar aqui amanhã.